Galo, Galo O Atlético venceu por 2 a 0 Plan, te passo o troféu, escolhido pela massa Aqui está a sexta Davi, num jogo que você começou como titular pela primeira vez com a camisa do Galo Boa tarde Eu queria agradecer a toda a torcida do Galo Pelo reconhecimento do trabalho Acho que, como você disse, foi a primeira oportunidade Estava preparado para ela Acho que consegui fazer um bom jogo E o mais importante, sair com a vitória O Atlético está com um retrospecto muito bom fora de casa, né? Tem a terceira melhor campanha jogando fora de Belo Horizonte Verdade Agora acho que a gente tem que melhorar a nossa campanha dentro de casa Porque um time como o Atlético Não pode ficar perdendo dentro de casa Principalmente com a torcida que a gente tem Então, eu espero que amanhã, com o apoio da massa e da Atlética A gente consiga sair com a vitória Até ontem à noite, quase 22 mil ingressos vendidos Para essa partida contra o Corinthians no Mineirão Como é que você está vendo esse jogo aí? Estou com uma expectativa muito boa Acho que todo jogador vai jogar esse tipo de jogo Dois times grandes, estádio bom E eu tenho certeza que a torcida vai apagar a gente E eu, particularmente, eu tenho certeza que também o grupo todo Vai dar o melhor para a gente sair com a vitória O Blanco, então você já sabe, né? Jogou bem, você está aí com correria no Escolhido pela Massa O torcedor do Atlético já sabe Ele acessa as redes sociais do clube logo após os jogos Para votar no Escolhido pela Massa Você ganhou hoje aí o troféu, ganhou a sexta da Vilma Então, torcedor, sempre após os jogos do Atlético Acesse as redes sociais do clube e vote no Escolhido pela Massa Com oferecimento Vilma Alimentos TV Galo, o Canal da Massa Acesse as redes sociais do Atlético Acesse as redes sociais do Atlético Acesse as redes sociais do Atlético